Olá, meus amores, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho, da Mina, que comprava livros. E hoje eu vou conversar com vocês como é que foi o meu dia de sonho, na verdade, né? Porque eu fui na cabine de imprensa, seguida da coletiva que teve a presença de Xuxa Meneghel, que faz o filme Uma Fada Veio Me Visitar, inspirado no livro homônimo da maravilhosa Thalita Rebouças. Essas cabines de imprensa, gente, vou começar explicando um pouquinho da cabine, no final vai ter tudo da cabine pra vocês que eu gravei, e quando eu começar a crítica vai estar tudo dividinho de um por capítulo, tá? Pra vocês que não quiserem ouvir, tá? Eu falando sobre como é que foi. A cabine de imprensa, ela é aquela cabine que eu já vou há muito tempo, que eu sempre falo pra vocês, que são os filmes que passam antes pra jornalistas e influenciadores assistirem, críticos de cinema, e darem a sua opinião sobre a obra. Eu já tinha visto, né, anos atrás, o É Fada, que era da Kéfera Buchmann, e que é uma história que a Thalita não teve tanto poder, assim, de decisão, pelo jeito, né? Não tem muito a cara da Thalita. Eu lembro que na época ela não foi na... Ela não chegou a dizer nada, gente. Eu aqui, né, por acompanhar. Enfim. E esse tem muito a cara dela, ela tá em todos os lugares, tá com super orgulho dessa história, e a coletiva confirmou isso. Em Uma Fada Vem Me Visitar, a gente tem... Eu vou entrar depois na crítica, mas nessa coletiva, principalmente, a gente assistiu a cabine, e em seguida foi um super evento, porque a gente saiu de Botafogo aqui no Rio de Janeiro, e fomos em ônibus. Então, sei lá, tinha 60 pessoas, mais ou menos, 40, por aí, que foram em ônibus com credencial, e tudo eu vou colocando a fotinha bonitinha aí pra vocês verem, até a Barra da Tijuca. A Barra é bem distante daqui, da zona sul do Rio de Janeiro, ela fica em torno de 40, 50 minutos sem trânsito, e a gente foi, então, no hotel LHS assistir a coletiva, que tinha a presença da Xuxa Meneghel, da Thalita Rebouças, da Dani Calabresa, da Zezé Barbosa, da TomTom PRC. É, eu esqueci o nome... Gente, eu sempre esqueço, porque... Vamos lá. Tá. É... Cadê? Do... Da Lívia Inunes. Inudes, desculpa, que eu acho que eu falei o nome dela errado. Ah, quem mais? Tinha o rapaz, que agora... Acho que é Henrique Camargo o nome dele, que é o Léo. É. Eram essas as pessoas, e tinha mais a diretora e uma produtora, tá? Então, foi mediado pela Renata Boldrini, que é um ícone, né, do cinema, faz várias críticas, vocês já conhecem há muito tempo, ela é do Telecine também. E a gente chegou lá, era muito bem localizado, né, o espaço era incrível. A gente, quando sentava, vou colocar a foto pra vocês também, na cadeira, tinha uma camiseta, de uma fada veio me visitar, lindinha, que era até a que muitas delas estavam usando, a Xuxa tava com uma diferente, mas a maioria do pessoal do elenco tava com essa camiseta por cima da roupa. E tinha uma sacola que tinha... A gente foi... Terminou o mês de 30, a gente foi pra lá, era em torno de um e meio, a gente tava morrendo de fome. Tinha hambúrguer ali dentro, um suquinho, banana, mais um chocolate, enfim, essas coisinhas pra gente matar a fome, enquanto a gente esperava. Tudo que tem Xuxa, gente, vira um grande evento. E, então, assim, eu super agradeço a imagem e filmes e a primeiro plano pelo convite. Eu só fiquei chateada porque eu não pude fazer entrevista individual com nenhum deles. Eu vi que alguns veículos puderam. E quando o veículo é muito maior que o meu, tem super postagens, mega engajamento, eu boto minha viola no saco. Mas eu vi que tem gente que nem posta, que posta com atraso. Pessoas que eu acompanho, assim, sabe? Porque, enfim, já conheço há um tempo. Ou que não tem muitos views, né? E aí eu fico me perguntando por que isso, né? E eu cheguei a pedir pra uma pessoa da produção pra poder... Uma tinha deixado, gentilmente, assim, super de boa. A outra, não, 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 não. E eu não vou dizer pra vocês que eu não fiquei chateada, não. Porque, cara, é um trabalho voluntário esse, né? Aqui que a gente faz. E eu fico muito chateada quando as pessoas não honram o trabalho que eu faço. Eu acompanho a Thalita há muitos anos. Eu sou uma profissional. Eu tenho todo o gabarito pra falar dos filmes, pra fazer a comparação dos livros. E pra estar aqui com esse canal, com quase 50 mil inscritos. Eu não comecei ontem. Eu respeito todo mundo, do pequeno ao grande. Mas tem que dar uma justificativa de por que que não puderam alguns e puderam outros, né? Enfim, referente à Xuxa. Ela anda com, né, com o sector, um segurança, que é aquele sempre de sempre, aquele senhor. Anda com a Tatiana Maranhão, que é a ex-Paquita. Eu não consegui entrevistir individual com ela. Eu participei da coletiva. Não era pergunta direta. Tava sendo gravada, tava transmitida online. Então a gente escrevia num papel. Algumas foram selecionadas pela equipe, né, que entregou pra mediadora. Seguido disso, teve um momento em que ela foi até a plateia pra tirar uma foto única com os jornalistas. E eu dei muita sorte que foi a hora que eu tirei a foto com ela, porque ela parou do meu lado. Foi tudo muito rápido. Eu pedi pra tirar uma selfie. Tirei duas, né? Uma ela tá olhando pra câmera, outra não. E aí com as outras pessoas. Pra Thalita, eu encontrei no corredor correndo. Foi tudo muito rápido. E tinha um horário muito próximo à janela, de volta do ônibus. Eu acabei voltando de Uber. Mas enfim. Uma delícia estar com a Xuxa. Uma delícia tudo que vem da Thalita. E eu sou completamente apaixonada pela Thalita Rebouças. Eu acho que ela é, assim, um ícone. Uma pessoa que eu me inspira, que eu admiro. Então, que lindo ver a Thalita feliz. Antes de mais nada. A Xuxa faz parte da minha vida. Eu já vi outras vezes. Meu pai trabalhou com ela. Quem acompanhou aqui, né, toda a crítica que eu fiz do documentário. É muito mágico estar com ela. Eu já não a vi há muitos anos. Mesmo morando na mesma cidade. Já tinha uns 20 anos que eu não estava com a Xuxa. E, de resto, todas as pessoas da equipe foram incríveis, maravilhosas do elenco, né. Então, assim, foi muito bacana. Bom, vamos então agora. Vou colocar depois no finalzinho, né. Aí como é que foi a entrevista. Alguns momentos legais e tal. Falar sobre a crítica do filme. Uma Fada Vem Me Visitar vem com uma roupagem nova. Ele não é exatamente igual ao livro de Thalita Rebouças, lançado em 2011. Ainda que a história lá da Kefra também não fosse igual. Tivesse ainda mais mudanças que não tinham ali a aprovação da Thalita diretamente, né. Foi um filme muito nos moldes pra Kefra fazer as brincadeiras que ela fazia. Outro tempo dela também mudou super hoje em dia, né. Esse a gente sente uma vibe muito Xuxa. Depois de 14 anos, a Rainha dos Baixinhos volta pra poder fazer um filme que é infanto-juvenil, né. Mas que é pra todas as idades. Provavelmente muitas pessoas vão ao cinema tendo a minha idade, um pouco mais velha, um pouco mais novas. Por toda a conexão que tem com o passado de ter Xuxa Meneghel mais uma vez na telona do cinema. A história, por si só, é muito bacana. Ela é uma fantasia onde uma adolescente, que é o papel da TomTom PRC, ela é filha da Heloísa PRC com o Bruno Mazeu. Não sei se eu vou falando Bruno Mazeu Neto. Não, não o Bruno Mazeu. Enfim, é um dos filhos do Chico Anísio, gente. O Bruno Mazeu é o outro. É alguma coisa. Enfim, é a hora que fazia o seu boneco. Ela já vem de uma vibe artística, né. Ou seja, de uma família neta de Chico Anísio. E a menina trabalha absurdamente bem. Ela faz uma adolescente que não sabe as referências que a fada, né, que é a fada Tatu, que é o papel da Xuxa Meneghel, aparece no quarto dela pra ajudá-la. Ela precisa de um favor dela, né, que ela faça alguma coisa e também vai ajudá-la num momento ali muito tenso que é o da adolescência. Onde ela tá tirando nata abaixo, onde ela gosta de um cara e não é recíproco, onde ela tem uma inimiga na escola, que é a Lara Amaral. Então tem várias questões. O pai dela é interpretado pelo Tatsu Carvalho e a mãe é a lindinha da Fernanda Feitas, que não tava na coletiva. Não sei porquê, enfim. Eu sempre achei que ela lembra muito a Débora Cico. Mas é isso. A história tem muitas referências legais. Muitas referências da década de 80. Na história original, era uma referência da década de 50, 60, se eu não me engano. Há tanto tempinho que eu li o livro, né, gente. Fiz aqui. Eu tenho aqui. Eu vou deixar no final pra vocês. Mas essa história tem muitas referências legais que a Xuxa trouxe. E é mágico ver isso na tela. É mágico ver as referências que ela traz da história da Xuxa, né, e a Thalita também disse na coletiva que eu sou uma baixinha, como também é mágico ter referência de pessoas tão importantes e que às vezes a internet não permite que a gente conheça. Eu sempre digo quando a pessoa fala assim, ah, isso não é do meu tempo. Os Beatles também não são do meu tempo e eu conheço. Tudo bem. Eu vim de uma casa musical, com muito filme e tudo. Eu sou, às vezes, não era todo mundo que era igual a mim, né, o meu irmão, porque a gente foi criado de um jeito diferente mesmo. Mas tem internet exatamente pra isso, né, pras pessoas não dizerem que é do tempo, não conhecerem quem foi a Madonna, o papel da Madonna, sabe, pra hoje existir qualquer cantora que tá ali no palco com as roupas que deseja, um boy George. Então, assim, tem várias referências legais, inclusive algumas nacionais que a Xuxa traz fora, né, algumas animações, algumas referências animações e eu senti falta de música, né, gente. Eu achei que em algum momento eles fossem cantar e realmente o filme não vai pra essa vibe. É um filme que tem a participação da, é, da Talita, né, ainda que não tenha um diálogo exatamente, mas a Talita é sempre maravilhosa, é uma cena muito gostosa de assistir. E tem a Fadona, né, que é interpretada maravilhosamente bem pela sempre ícone Zezé Barbosa. Ela tá absurda no papel. Ela tem como acompanhantes ali, né, como outras duas moças que ajudam assistentes, a Dani Calabresa, né, e essa moça que eu ainda não conhecia que era a Lívia, em Uds. Todo mundo tá muito bem no papel, o filme é super divertido, é um filme que você sai, assim, agora, claro, se você sai da cabine, sabe, tipo, da sala de cinema, ai, que delícia de ser assistido isso. Se você odeia a Xuxa, ai, eu não suporto o filme, não é pra idade de quem odeia a Xuxa e não é pra idade de quem é muito velho e de repente não gosta dessas coisas. Então, assim, não tem nem porquê ir ao cinema. Agora, se você vai de coração aberto, se você gosta de Xuxa, ama as referências da década de 80, curte o trabalho da Taquita Rebouças, que é incrível, né, e quer mostrar ali pros seus filhos, sobrinhos e tudo, é um filme muito light, gente, não tem cena pesada, é uma delícia pra família toda, eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Mafada Vem Me Visitar, estará nos cinemas, através da distribuidora Imagem e Filmes, a partir do dia 12 de outubro, dia das crianças, tá? Eu pretendo fazer um sorteio dos ingressos, não sei se vai dar tempo de eu fazer nas redes sociais, ou se eu vou fazer direto no evento da Mina, dia 21 de outubro, que vai ser na leitura do ouvidor às 11 horas da manhã. O tema é Halloween, a gente vai discutir suspense e terror, e eu vou ter convidados também, que logo, muito em breve, eu vou trazer pra vocês os nomes. Eu vou agradecer mais uma vez a oportunidade de ter assistido o filme, e de ter vindo aqui dividir com vocês a minha experiência, eu pretendo levar a minha mãe no cinema pra assistir, que eu acho que é um filme que a gente vai se divertir muito mais uma vez. Eu vou ficando por aqui, minha nota pra assistir minhas 5 estrelas, eu amei, eu adorei cada pedaço, e Xuxa e Thalita juntas, tomara que venham muitas outras produções, porque a fã aqui agradece. Beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau! A gente hoje veio, eu tô aqui com a Maís, que tá aqui, Alessandra, Alessandra, mostra a sua blusa, olha aqui como a Alessandra veio, né? Xuxa, Xuxa, Xaxaxá, mostra a canal, a Graça, a Edna, oi gente! Tem todo mundo aqui hoje, deixa eu já, a Thalita Rebouz, maravilhosa, que eu amo de paixão, e Xuxa, a gente vai ter aqui, a Xuxa também, a gente acabou de ver o filme, vai ter crítica pra vocês, nesse mesmo vídeo aqui, que eu tô colocando, gente, tá? E eu tô aqui com a credencial, a gente ganhou um kit incrível, que eu também vou mostrar pra vocês depois, tá? Deixa eu dar uma olhada, aqui como é que é a sala, a gente veio de ônibus depois da coletiva, então já tem algumas pessoas por aqui, ó, e eu vou filmar um pouquinho da coletiva pra vocês, tá? Muito feliz de estar aqui hoje, abrindo isso pra vocês, e tomara que vocês gostem muito também, da minha crítica do filme, que estreia dia 12 de outubro, por todos os cinemas do Brasil, com um prestigio ao cinema nacional, a nossa maravilhosa Thalita Rebouz. Olá! Olá! A Thalita Rebouz. A Thalita Rebouz. A Thalita Rebouz. Então, o que foi que a gente fez aqui, olha, a Careza é babosa, também foi na cova, Tom, qual mensagem a sua personagem passa para os baixinhos que assistirem ao filme? A Fadona? O mundo é fada e é maravilhoso, porque dar uma mensagem para as crianças, eu passaria que a gente tem que sonhar sempre, acho que o filme passar isso também, eu ainda acredito, sou já com mais de 50, mas eu acredito mesmo que para mim a possibilidade do sonho, da magia, do encanto, sempre pode guiar a sua vida para um lugar, para um outro lugar, eu sou dessas tias que acredito ainda muito, tento convencer os meus suprinhos netos em Papai Noel, em Fada, porque eu acho que o sonho é maravilhoso, ainda mais para criança, e no mundo de verdade, eu não quero ser caixinha, mas em que a internet substitui às vezes uma pessoa do seu lado, a gente ainda tem que poder sonhar, acreditar, buscar suas realizações, acho bem importante, então, mas cada um dos pequenininhos é que continuem sonhando, acreditando, apostando, que a vida realmente é muito boa, eu adoro. Só é. Oi Henrique, você? Eu estudei muito para fazer o Duendes 1 e 2, que foi uma coisa que eu vi um Duende, todo mundo acha que isso é loucura, e eu não bebo, não fumo, não cheiro, ou seja, estava do jeito que eu sou mesmo, e eu vi um Duende, eu fui estudar e vi que realmente existem fadas, tá? Pois é, inclusive eu tinha uma pergunta aqui falando, você viu Duende, você viu também fada? Quem fez essa pergunta? Então, é, conta, conta essa visão da fada. Ah, lá em Angra, no meu aniversário, eu no meu quarto, eu vi uma luzinha andando, todo mundo achou, eu achei que fosse pagar a lume, acendi para ver se era, se não era, o bichinho, uma coisinha brilhosa, ela sumiu, mas clareava o quarto todo e ficava andando, e a Sasha era pequena, e eu com mãe, que demorava para fazer ela dormir, e eu acordei, imagina uma mãe acordando criança que acaba de dormir, né, mas eu acordei para mostrar para ela que tinha uma luzinha lá dentro do meu quarto, e eu falei para ela, olha, de aniversário, eu ganhei uma luzinha aqui dentro, será que é uma fada? E aí ela ficava cantando e a luzinha aumentava, tipo, não vi a asinha, não vi nada, mas eu vi uma luz lá dentro, se é uma fada, não sei, mas o Duende eu vi, e não fala que não tem fada aqui dentro. A fofa, bela e rebela de total P&D. A gente com a bela, que vai falar com a palavra. A gente com a bela, que vai falar com a bela. A gente com a bela, que vai falar com a bela. Por lá, no outro antigo, o Henrique Cardoso Galante. Bom, gente, olha, tem muitas perguntas e tem várias, tem compilados aqui, muitas são parecidas também. Então, eu quero começar esse nosso papo, abrir essa conversa, fazendo uma pergunta para a Xuxa, que foi muito recorrente em vários, em vários... Bacana, do bullying, de etanismo, de tudo mais, e essa que está mais escondida, que é vacinar os seus filhos, que é mostrar que isso é necessário, que é uma grande demonstração de amor e carinho. Isso é possível da ajuda de vocês também que estão aqui, tá? Muito obrigada mesmo de coração, se vocês puderem passar isso à frente. Mais uma vez, não sei a opinião de vocês sobre a vacina com vocês, mas com crianças só existe um caminho, é ser vacinado, para que as crianças não sofram qualquer coisa pior no futuro. Maravilha. Aproveito isso. Tantas coisas acontecem, o ser humano está indo para a Lua, a Índia está indo para a Lua, muitos países onde tem muita miséria, ou seja, é muito forte você saber que um... gasta-se muito dinheiro para ir para a Lua e não tem dinheiro para tirar a dor das pessoas, sabe? Seja uma doença como o câncer, ou mesmo resolver isso, né? Acho que para mim o câncer já não devia existir, ou tantas outras doenças, mas pelo menos que tirasse a dor do ser humano, porque é uma coisa que é muito ruim você ver as pessoas doentes, definhando, crianças, bebês, idosos, de pessoas com idade e tal, passando, sentindo dor. Acho que isso é uma coisa que, se eu fosse uma fada, a primeira coisa que eu queria viria dar um pozinho para jogar no mundo todo. Ó, pozinho mágico, tipo, como é que é que eu falava? Eita! Ó! É, ó, ó. Antes não vou lembrar. Ó, pozinho tirador. Ó, pozinho tirador, tirador de todo mundo aí, porque eu acho que seria muito bom isso. Esse seria o meu pedido. Falta um forte. Nossos amantes. Falta um forte. É, dinheiro, trabalho, saúde. Falta um forte. É, não, eu acho assim, eu queria, se fosse, ah, vou pensar para mim, ter mais oportunidade de trabalhar com uma galera maravilhosa igual a essa. Não. Não, eu acho assim, eu queria, se fosse, ah, vou pensar para mim, não, eu acho assim, eu quero ver se fosse, ah, vou pensar para mim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto